E essa é a Móveis Hans, tem muita variedade de cama, tem sala de jantar, tem promoção para o Shop Tour. Olha aí, essa é a cama Roma de casal, 1,40 por 630 em 10 vezes, 10 para salas de 63. Se preferir, 567 à vista com garantia de 5 anos, o estrada é super reforçado, eles garantem que entregaram em 10 dias e montam na hora da entrega. 5677-9292. É a Hans, você que está querendo móveis nesse estilo, já encontrou. Corra pra cá.